Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Secretaria de Infraestrutura de Camacô interrompeu o acesso de pedestres na passarela existente junto à ponte do Arroio Duro. O motivo é o trabalho de substituição das madeiras deterioradas existentes no local. A reportagem da Acústica FM verificou a situação de risco que o local oferece. Existem madeiras soltas e buracos que causam perigo para quem passa pelo local. O Dyer está investindo na tecnologia para planejar ações e desenvolver projetos de restauração de pavimentos asfálticos que atendem às necessidades da sociedade gaúcha. A mais recente aquisição da autarquia, a Barra Laser, é um aparelho instalado em um veículo de frota da instituição que avalia irregularidade longitudinal dos pavimentos e as deformações ocorrentes da passagem de veículos de carga. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira o edital para o concurso público com 500 vagas. O salário é de mais de R$ 9 mil. As inscrições abrem na próxima segunda-feira, 3 de dezembro, e seguem até o dia 18 de dezembro. Para participar, é preciso se cadastrar no site da PRF e a taxa é de apenas R$ 150. Do total de vagas para a Polícia Rodoviária Federal, 100 são para candidatos negros e 33 para pessoas com deficiência, de acordo com a lei de cotas. Estas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com